Fala, galera! Professor Anderson Magalhães na área, o seu professor aqui no curso ACM, o melhor curso preparatório deste país, pessoal, quiçá, das Américas, galera, beleza? Tamo junto, pessoal, para uma aula aí de matemática. Olha o assunto, olha o assunto! Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Bora lá! Vamos tocar o nosso barco aí e deixar isso bem estruturado para você. Então a aula é sobre grandezas diretamente proporcionais e também grandezas inversamente proporcionais. Vamos começar falando sobre as grandezas diretamente proporcionais, pessoal. E aí, para isso, vamos analisar essa tabelinha que eu montei aí para você. Eu tenho nessa tabela duas grandezas, né? A grandeza tempo, a grandeza tempo, tá? Então a grandeza tempo e também eu tenho a grandeza distância, né? A grandeza tempo sendo registrada ali em minutos e a grandeza distância sendo registrada em quilômetros. E aí eu tenho por essa tabela que em 10 minutos é percorrido uma distância de 1,5 quilômetros. Olha ali na tabela. Em 20 minutos, a distância percorrida é de 3 quilômetros. Em 30 minutos, a distância percorrida é de 4,5 quilômetros. Em 40 minutos, a distância percorrida é de 6 quilômetros. Então o que está acontecendo nessas duas grandezas? Elas estão se relacionando, pessoal. Elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Porque na mesma proporção que eu aumento o tempo, também aumenta a distância percorrida. E como que eu sei disso? Basta você fazer um teste simples. Olha ali, por exemplo. Em 10 minutos, ele percorreu uma distância de 1,5 quilômetros. Se eu dobrar o tempo, ou seja, 20 minutos, se eu pegar 20 minutos, eu tenho como distância 3 quilômetros. Também se eu dobrar de novo, de 20 eu vou para 40. Observe ali, 40 minutos, 6 quilômetros. Então eu dobro a distância também. Então sempre que eu dobro o tempo, eu dobro a distância. Ou vice-versa. Quando eu dobro a distância, eu dobro o tempo. Mas isso não acontece só com o dobro. Pode ser, por exemplo, também com o triplo. 10 minutos, percorro 1,5 quilômetros. Se eu triplicar o tempo, eu vou para 30 minutos. Tripliquei o tempo. Então triplico a distância. Sai de 1,5 e vai para 4,5. Eu posso pensar, então, que grandezas diretamente proporcionais, você aumenta uma grandeza, a outra aumenta também na mesma proporção. Pode também haver uma diminuição. Se eu estou lá pensando em 40 minutos, olha ali na tabela, 40 minutos, 6 quilômetros. Se eu diminuir pela metade esse tempo, ou seja, para 20 minutos, então a minha distância, que era 6, vai para 3 quilômetros. Então, eu reduzindo pela metade o tempo, eu reduzo pela metade a distância. E por aí vai. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento ou diminuo uma das grandezas, a outra grandeza vai aumentar ou diminuir na mesma proporção. E por definição, duas grandezas serão diretamente proporcionais quando a razão, e aí nós tivemos a aula de razão, é a divisão, entre os valores de uma delas, é igual à razão entre os valores correspondentes da outra. Ele está dizendo assim, por exemplo, na grandeza tempo, se eu pego 10, 10 e divido por 20, isso dá meio, dá 0,5. É a mesma coisa se eu pegar, olha aqui, os valores correspondentes, 1,5 dividido por 3,0 também vai dar meio, vai dar 0,5, entende? Então, é essa que é a situação, beleza? Tranquilo? Como exemplo aí para você. Então, se eu pegar valores correspondentes e dividir, então eu vou ter o mesmo resultado. Isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais, beleza? Pessoal, mas agora vamos falar das grandezas inversamente proporcionais? É justamente o inverso, é o contrário? Vamos ali analisar essa tabela. Eu tenho duas grandezas agora nessa outra tabela. Eu tenho a grandeza velocidade, medida em quilômetros por hora, e eu tenho a grandeza tempo, medida em horas. Observe. Quando eu tenho uma velocidade de 30 quilômetros por hora, eu vou gastar 8 horas para percorrer lá um percurso, bem? Então, pensa ali na tabela. 30 quilômetros por hora, eu gasto 8 horas para percorrer. Agora, eu dobro a velocidade. Eu vou para 60 quilômetros por hora. O que acontece com o meu tempo? O meu tempo reduz pela metade. Cai para 4 horas. Percebeu ali a manha? Percebeu? 30 horas, 30 quilômetros por hora, velocidade. Eu gasto um total de 8 horas para percorrer. Agora, quando eu dobro a velocidade, quando eu dobro a velocidade, eu vou para 60, o meu tempo reduz pela metade. Agora, eu vou dobrar a velocidade de novo. Vou para 60. E o que acontece agora? Que eu dupliquei, que eu dobrei novamente a minha velocidade? De novo, o tempo reduz pela metade. Beleza? Então, está ali. 30 quilômetros por hora, eu gasto 8 horas para percorrer. 60 quilômetros por hora, ou seja, o dobro da velocidade é a metade do tempo. Quando eu dobro de novo a velocidade, o tempo reduz de novo pela metade. Eu posso observar o seguinte também. Eu posso comparar o 30 com o 120. Também posso fazer essa comparação. De 30 para 120, fala para mim, o que aconteceu? Quadrupliquei, né? Quadrupliquei. Então, veja que quando eu quadruplico a velocidade, multiplico a velocidade por 4, multiplico por 4 a velocidade, o que aconteceu com o meu tempo? Ele dividiu por 4. Percebe? Então, é isso que acontece, pessoal. Quando as grandezas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, eu tenho que, à medida que uma grandeza sobe, a outra desce na proporção inversa, tudo bem? Se eu dobro uma, a outra diminui pela metade. Se eu triplico uma, a outra diminui um terço. Se eu quadruplico uma, a outra fica dividida por 4. Se eu multiplicar por 10 uma grandeza, a outra eu divido por 10, tudo bem? Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. E é muito bacana, aqui, nas grandezas inversamente proporcionais, observe a definição. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando os produtos entre os valores correspondentes for constante. Olha aqui, observe, 30 vezes 8 dá 240. Olha aqui, 60 vezes 4 dá 240. 120 vezes 2 dá 240. Então, é isso que é engraçado, é interessante isso. Quando você tem grandezas inversamente proporcionais, quando você multiplica dois valores, vai dar sempre o mesmo resultado, beleza? Então, pensa comigo. Grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra diminui na mesma proporção. Se eu diminuo uma, a outra aumenta na mesma proporção, beleza? Dobrei, cai pela metade. Se eu triplicar aqui, cai, divide por 3 aqui. Se eu multiplicar por 8 aqui desse lado, divide por 8 desse outro lado, beleza? E lembrar desse detalhezinho também, que igual está na tabela ali, 30 vezes 8 dá 240. 60 vezes 4 dá 240. 120 vezes 2 dá 240. E assim por diante, beleza? Tranquilo? Então, está aí, pessoal. Falamos aí de grandezas diretamente proporcionais e de grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos resolver alguns exercícios para ver como que isso vai funcionar na prática e deixar esse assunto bem estruturado para você. Pessoal, eu vou te passar agora um macetinho bem bacana. Na primeira questão, não. Na primeira questão é teórica, nós vamos debater. As outras duas questões são questões que eu vou te passar um macete para quando aparecer esse tipo de questão, né? Envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcional. E esse macete é o macete que vai matar aí as questões realmente de prova, beleza? Que agora foi um bate-papo para você entender a ideia. Agora vamos para o que interessa? Vamos resolver questões sobre esse assunto? Vamos avançando. Primeira questão, pessoal. Questão teórica aí para você entender. Das relações entre as grandezas a seguir, identifique aquela que não é diretamente proporcional. Não pode ser diretamente proporcional. E aí você tem que lembrar que as grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que quando você aumenta uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Ou, quando você diminui uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção, tudo bem? Vamos lá. Letra A. Quantidade de funcionários e produtividade. Opa! São grandezas de... Vou botar um D aqui, ó. De diretamente proporcionais. Por quê? Porque, imagine, eu aumento a quantidade de funcionários. O que se espera? Que aumente a produtividade. Se eu diminuir a quantidade de funcionários, diminui a produtividade. Tudo na mesma proporção, beleza? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Letra B de bola. Distância percorrida e consumo do veículo. Opa! 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 Quanto maior for a distância do veículo, maior será o consumo de combustível. Isso é claro, né? Se eu percorro mais, se eu ando mais com o meu veículo, o consumo, eu espero que o consumo será maior. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Também eu posso pensar ao contrário, né? Quanto menos eu percorrer na distância, menos consumo, né? E tudo na mesma proporção. Tranquilo? Letra C. Velocidade do automóvel e tempo para completar o percurso. Pessoal, quanto maior for a velocidade do automóvel, ou seja, quanto mais rápido eu for, menor é o tempo para completar o percurso. Opa! Opa, professor! Se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. Isso são grandezas o quê? São grandezas inversamente proporcionais. Então, está aqui a nossa resposta. Não é diretamente, é inversamente. Quanto maior é a velocidade, menor é o tempo. Portanto, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Na letra D, o valor pago pela carne, o peso da carne. Pessoal, quanto maior for o peso da carne que eu pego, maior é o valor, né? Quanto mais carne, maior é o valor. Quanto menos carne, menor é o valor. Então, são grandezas o quê? Na letra D, diretamente proporcionais. Sim, são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Tranquilo aí? Bem estruturado para você. Pessoal, vou dar um macete aqui para essa questão também. A velocidade, pessoal, a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Observe o seguinte, está vendo que nós temos aqui uma igualdade, né? Esse V aqui, pessoal, esse V, isso aqui é bastante interessante, tá? Esse V, ele será diretamente proporcional a D, que é o que está em cima, e inversamente proporcional a T, que é o que está embaixo. Isso é um macete também, beleza? Então, veja ali a fórmula da velocidade. Velocidade é igual à distância sobre o tempo. Então, a velocidade é proporcional a D, que é a distância que está em cima, e é inversamente proporcional a T, que é o tempo que está embaixo. Vou te dar uma outra formulazinha. Isso aqui já apareceu em prova, tá? Observe aqui, ó. Densidade é igual à massa. Isso aqui é uma fórmula da física dividido pelo volume. Então, fala aí pra mim. O que acontece aqui? Isso, a densidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, beleza? Tranquilo? Então, ele é diretamente proporcional ao que está em cima e inversamente proporcional ao que está embaixo. Beleza? Tranquilão? Vamos avançando agora, que agora vai ficar quente o negócio. Agora vai ficar bonito. Olha só essa questão. Pausa o vídeo agora. É uma questão clássica demais. Isso não aparece, pessoal, em prova. Isso despenca em prova. Toda prova aparece isso aí, esse tipo de questão. Pausou o vídeo, tentou fazer? Vamos lá. Vou te dar um macetoso aí pra você resolver essa questão. Vamos lá. As idades de Anderson, Natália e Luana são diretamente proporcionais, tá? Ele poderia falar simplesmente que são proporcionais, mas aqui ficou claro que são diretamente proporcionais a 4, 6 e 10 anos. Respectivamente. Se é respectivamente, significa que é na ordem. A idade do Anderson é proporcional a 4, a idade da Natália é proporcional a 6, e a idade da Luana é proporcional a 10. Sabendo que a soma das idades dos 3 irmãos é igual a 70 anos, podemos afirmar que a idade do Anderson é igual a... Então, olha ali. A idade do Anderson é proporcional a 4, da Natália é proporcional a 6, e da Luana é proporcional a 10, porque ele diz que é respectivamente. Então, é nessa ordem. Então, pessoal, a idade do Anderson... Nós vamos fazer um macete agora, ó. A idade do Anderson, ela vai ser 4K. A idade da Natália, a Natália, a idade da Natália, 4K da Natália, será uma idade que eu vou chamar de 6K. E a idade da Luana, será uma idade que eu vou chamar de 10K. Caraca, professor, o que é esse K aí? Esse K... Grava, 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 anota isso. Esse K é o que eu chamo de constante, constante de proporcionalidade. Proporcionalidade, ok? Então, olha só que bacana isso. Então, pessoal, as idades ali do Anderson, da Natália e da Luana são diretamente proporcionais a 4, 6 e 10. Então, eu posso afirmar agora... Olha o macete. Eu posso afirmar que a idade do Anderson é 4K. A idade da Natália é 6K. E a idade da Luana é 10K. Esse K é a constante de proporcionalidade. Só que ele me dá uma informação. Ele diz que a soma das idades é 70 anos. Então, vamos lá. Vamos somar essas idades. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a soma das idades vai ser, então, 4K, que é a idade do Anderson, mais 6K, que é a idade da Natália, mais 10K, que é a idade da Luana. Se eu somar tudo isso, tem que dar quanto? 70 anos. Olha só que legal. Perceba, eu tenho uma equação do primeiro grau agora que se eu achar o valor de K, já era, meu amigo. Eu vou conseguir achar a idade do Anderson, porque eu vou ter o valor do K. Olha ali. 4K mais 6K mais 10K. 4K mais 6K, 10K. 10K mais 10K, 20K. 20K é igual a 70. O que eu posso fazer agora? Eu posso cortar os zeros ali. Esse zero corta com esse zero. O que sobra ali para mim? O que sobra ali para mim? Sobra aqui 2K é igual a 7. Esse 2 está multiplicando, ele desce e dividindo. K é igual a 7, dividido por 2. Portanto, esse é o valor de K. K é igual a 7 meios, pessoal. K é igual a 7 meios. Ele quer a idade do Anderson. Anderson, acabou. A idade do Anderson está aqui. A idade do Anderson é 4K. É 4 vezes K. Eu achei o K. O K é 7 meios. 4 vezes 7 meios. Olha só. Multiplico de cima. 4 vezes 7, 28. Não esquece do de baixo. 28 dividido por 2. Isso dá 14. Então, a idade do Anderson vale 14. Gabarito da questão. Letra C. Letra C. Professor, se ele quisesse a idade da Natália, tranquilo, a idade da Natália seria 6 vezes K. 6 vezes 7 meios. Multiplico de cima. 6 vezes 7, 42. 42 dividido por 2. Isso é igual a 21. Então, a Natália tem 21 anos. A Natália tem 21 anos. Professor, se ele quisesse a idade da Luana, como é que eu faria? A idade da Luana é 10K. Então, é 10 vezes o K, que é 7 meios. Multiplico de cima. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2. Isso dá 35. Portanto, nós temos 35. Beleza? Então, se eu somar tudo isso, vai dar 70. 35 mais 21 dá 56. Mais 14, 70. Então, está aí a idade de cada um deles. Beleza? Olha aí que bacana. Mas vamos avançando. Temos mais uma questão nesse estilo aí. Pausa o vídeo agora e tenta fazer. Pausou? Conseguiu? E aí? Pessoal, uma questão também que aparece bastante aí. Uma empresa distribuirá a quantia de R$ 1.300. Então, uma empresa distribuirá a quantia de R$ 1.300 entre seus três funcionários de forma inversamente proporcional ao número de faltas no último mês de trabalho. Um desses trabalhadores apresentou duas faltas, duas faltas, duas faltas. Outro apresentou três faltas e o mais faltoso, quatro faltas no mês considerado. Dessa maneira, o funcionário com mais faltas receberá quanto ele vai ganhar. Beleza? Pessoal, um raciocínio muito parecido com a questão anterior. Mas lembra que na questão anterior, olha ali, eu tinha a constante de proporcionalidade e aí eu multiplicava, né? Porque era diretamente proporcional. Então, eu multiplico. Agora, eu tenho a situação aqui que é inversamente proporcional. Bom, se quando é diretamente eu divido, eu pego o K e multiplico, agora eu vou dividir. Bom, quando é diretamente, quando é diretamente eu multiplico. Olha lá, quando é diretamente, quando é diretamente eu multiplico. A idade do Anderson, 4K. A idade da Natália, 6K. Ela está multiplicando, está vendo? A idade da Luana, 10K. Agora, quando é inverso, eu vou dividir. Então, o que vai acontecer? Um dos funcionários, ele vai receber, então, K. Veja que as faltas são 2, 3 e 4, né? Então, um funcionário vai receber K sobre 2, beleza? O outro funcionário vai receber K sobre 3, beleza? Outro funcionário vai receber K sobre 4. Ah, professor, eu entendi como é inversamente proporcional. Então, eu vou dividir, né? Então, vai ficar K sobre 2. Não vai ficar 2K, né, professor? 2K se fosse diretamente proporcional. Como é inversamente, então vai ficar K sobre 2. Vai ficar K sobre 3, né, professor? O que recebeu 3, o que ganhou 3 faltas, né? Que fez 3 faltas. Isso! K sobre 3. Não é 3K. 3K se a divisão fosse diretamente proporcional. O mais faltoso, faltou 4, né? Então, ele vai receber K sobre 4, beleza? Então, é essa que é a ideia. E aí, pessoal, se eu somar a parte de cada um, se eu somar a parte de cada um, somando tudo, isso aqui tem que ser igual a quanto? 1.300 reais. K sobre 2, K sobre 2 é quanto vai receber o cara que faltou 2 vezes. K sobre 3 é o quanto que vai receber o cara que faltou 3 vezes. K sobre 4 é o quanto vai receber o cara que faltou 4 vezes, beleza? Tranquilo? Lembrando que eu estou fazendo essa divisão, porque é a divisão aqui, ó, né? Fazendo K sobre 2, K sobre 3 e K sobre 4, porque eu estou tratando aqui de grandezas inversamente proporcional, beleza? A quantia será dividida de forma inversamente proporcional, beleza? Então, eu vou dividir ali. Agora, é só resolver essa equação do primeiro grau e encontrar o valor do K, bem parecido com o anterior, só que aqui vai ter uma fraçãozinha, né? Beleza, pessoal, o MMC entre 2, 3 e 4 é 12, tá? Então, isso aí, equação do primeiro grau, MMC. O MMC entre 2, 3 e 4 é 12. E aí, o que eu faço agora? Pego esse MMC, que é 12, divido por 2, que dá 6. 12 divido por 3 dá 4. 12 divido por 4 dá 3. 12 divido por 1 dá 12, beleza? E agora, o que eu faço, o que eu faço? Lembra lá da aulinha de equação do primeiro grau? Isso, multiplico em cima. Multiplico lá em cima. Esse 6 multiplica aqui, esse 4 multiplica aqui, esse 3 multiplica aqui e esse 12 multiplica aqui. Lembra disso? O que eu vou ter agora? 6 vezes K, que vai dar 6K, mais 4 vezes K, 4K, mais 3 vezes K, 3K, igual 12 vezes 1.300. Nem vou resolver isso agora, não preciso. Só deixo indicado, tá? Não precisa resolver agora, só deixo indicado. Somos K, ó. 6K, mais 4K, 10K, mais 3K, 13K. 13K é igual a 12 vezes 1.300. Observe ali por que eu falei que não precisava resolver, né? O 12 vezes 1.300. Agora, o que nós temos? Nós temos que K é igual a 12 vezes 1.300 dividido por 13, né? Esse 13 que está multiplicando, ó. Esse 13 aqui, ó. Que ele está multiplicando, ele desce dividindo. E observe agora o que eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? Esse 13 divide com esse 13 e dá 1, né? Então, o que eu tenho aqui agora? Vai ficar K igual a 12 vezes... Ó, 13 por 13 deu 1 seguido de 2 zeros. Portanto, K... Opa, deixa eu deixar esse K bonitinho aqui, ó. Aqui eu tenho que K... É igual a 12 vezes 100. Ou seja, K é igual a 1.200. Achei o valor de K. Beleza? E aí, ele quer saber quanto que o funcionário com mais faltas receberá. Pessoal, o funcionário com mais faltas, ele tem 4 faltas. E qual que é a parcela que ele recebe? É K sobre 4, né? K sobre 4. Então, o que ele vai receber com mais faltas, ó. Funcionário com 4 faltas. Qual que é a parcela que ele vai receber? É K sobre 4. Quem é K? Quem é K? 1.200. 1.200 sobre 4. Que é igual a quanto? 300 reais. Então, esse cara aí, ó. Que faltou mais. Ele vai receber do total... Do total que vai ser distribuído. Ele vai receber 1.300 reais. Gabarito letra D de dado. Tranquilo? Professor, e os outros vão receber quanto? Vamos fazer aqui, ó. Vamos descobrir quanto que os outros vão receber. Pensa comigo. O cara que teve duas faltas vai receber quanto? K sobre 2. K sobre 2. O K é 1.200. Então, ele vai receber 1.200 sobre 2. Ou seja, 600 reais. Então, o cara que faltou menos, que faltou duas vezes só, vai receber 600 reais. O outro, faltou 3 vezes, né? Vai receber quanto? K sobre 3. K sobre 3. Ou seja, 1.200. Dividido por 3, que dá 400 reais. Então, veja que bate certinho, ó. Um cara vai receber 600. Outro vai... O que faltou duas vezes, vai receber 600. O que faltou três vezes, vai receber 400. O que faltou quatro vezes, vai receber 300 reais. Veja que fecha 1.300, né? Ó, um aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Recebendo 600, mais o outro 400, e mais esse aqui que vai receber 300. Dá 1.300 reais ao todo. Beleza? Então, é isso aí. Beleza, galera? Então, esta foi a aula envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Reforçando pra você, grandezas diretamente proporcionais são grandezas nas quais, aumentando um valor de uma grandeza, o valor da outra grandeza aumenta na mesma proporção. Ou então, diminuindo o valor de uma grandeza, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Tá? Grandezas inversamente proporcionais. O que são? Quando eu aumento o valor de uma grandeza, a outra diminui de modo inverso. Ou se eu diminuir uma, a outra aumenta. Ok? E aí nós temos esse macete aqui também do K, da constante de proporcionalidade, que você não pode esquecer, porque isso despenca em prova. Pessoal, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha compreendido. Se for alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, que eu tenho certeza que você vai pegar amanhã. E principalmente, essas duas últimas questões, compare as duas. Anote no seu caderno e perceba a diferença entre elas. essas duas maneiras de resolver. Caem muito em prova de concurso essas duas questões. Eu sou o professor Anderson Magalhães, galera. E nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.